Olá, tudo bem? Uma das maiores evidências da reencarnação na Bíblia nos é oferecida pelo próprio Jesus quando ele explica a Pedro, Tiago e João que João Batista é Elias reencarnado. Aqueles que não aceitam a reencarnação alegam que Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Evidentemente, isso é uma interpretação ao pé da letra. Há aqueles que defendem que Moisés e Enoque também não morreram embora a Bíblia mostre que eles morreram. Filo de Alexandria, já no tempo de Jesus, compreendia a Bíblia. Na verdade, o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento não existia ainda mas ele compreendia a Bíblia como uma linguagem simbólica. Se nós entendermos a Bíblia ao pé da letra Deus fez o mundo em seis dias. Eva foi feita do báculo de Adão Isso mesmo, báculo não tem nada a ver com o costelo Báculo é o osso do pênis. Um casal de cada animal do mundo entrou na Arca de Noé e assim por diante. Se formos levar a Bíblia ao pé da letra teremos que matar os filhos desobedientes teremos que cortar a nossa mão quando ela for motivo de escândalo teremos que carregar sempre conosco uma pazinha para enterrar o nosso cocô pois Deus pode passear de noite no acampamento se tiver todo cagado, já viu? Tá rindo? Isso tá na Bíblia! Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento Elias viveu durante o reinado do rei Acabe uns 900 anos antes de Jesus Elias zelou pela lei e pelo culto a Javé como era chamado na época o Deus dos judeus Elias denunciava o rei e queria recuperar o verdadeiro culto a Javé Alguns religiosos acham que Elias não morreu Eles sustentam que Elias foi arrebatado vivo aos céus Eles se baseiam nesta passagem Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti Disse Eliseu Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito Tornou-lhe Elias Dura coisa pediste Todavia, se me vires quando for tomado de ti assim se te fará Porém, se não me vires, não se fará Indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro E Elias subiu ao céu no redemoinho Aqui não é dito que Elias não morreu O que é dito apenas logo depois é que Eliseu nunca mais viu Elias O que seria esta porção dobrada do espírito de Elias que Eliseu pede? O que Eliseu está pedindo a Elias são os seus poderes mediúnicos já que os dois, Elias e Eliseu eram grandes médiuns E isso explica porque logo depois está escrito que o espírito de Elias pousava sobre Eliseu Elias, como espírito, passou a agir sobre Eliseu passou a ser o guia espiritual de Eliseu E com isso Eliseu adquiriu maiores poderes mediúnicos adquiriu porção dobrada do espírito de Elias O que nós percebemos neste chamado arrebatamento de Elias foi que Elias, pelo seu maior adiantamento espiritual relativo à época, evidentemente Elias não passou por nenhum estágio intermediário ao desencarnar Não passou por aquilo que os espíritas chamam de umbral Outros católicos chamam de purgatório Elias era um espírito adiantado para a época e logo se tornou o mentor espiritual de Eliseu Quem presenciou o chamado arrebatamento de Elias foi Eliseu Eliseu que tinha a faculdade de vidência bem desenvolvida viu Elias desencarnar e ser auxiliado no seu processo de desencarnação por outros espíritos desencarnados O carro de fogo e os cavalos de fogo pertenciam ao plano astral que é para onde nós vamos quando nós morremos ou quando nós dormimos é o equivalente ao Hades dos gregos Jesus mencionou Hades ao contar a parábola do homem rico e do pobre Lázaro A tradução geralmente é inferno mas no original grego o que está escrito é Hades nós vemos muitos relatos de visões semelhantes a essa nos chamados casos de EQM as experiências de quase morte o Dr. Raymond Moody dedicou a sua vida a estudar e compilar esses casos de EQM é muito comum haver casos de visão quando o espírito está se desligando do corpo físico quando está quase desencarnando foi o que aconteceu com Elias e Eliseu que aliás parece nome de dupla sertaneja aproximadamente 10 anos depois desse episódio deste arrebatamento de Elias que foi a morte de Elias mais ou menos uns 10 anos depois Georão que era rei de Judá na época recebe uma carta de Elias nós temos então duas hipóteses ou Elias foi arrebatado para algum lugar aqui mesmo no plano físico e então escreveu essa carta ou Elias realmente desencarnou e essa carta foi psicografada uma carta de Elias psicografada talvez pelo próprio Eliseu o que não pode ter ocorrido é Elias ter sido arrebatado para o céu ou para o plano espiritual com o seu corpo físico o que Elias iria fazer com o seu corpo físico no plano espiritual os que defendem que Elias foi para o céu com o corpo e tudo eles se apegam nesta passagem indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho se Elias subiu ao céu como ele escreveu a carta? só se foi mesmo uma psicografia será que Elias desceu do céu para escrever a carta? mas olha o que Jesus diz aqui ora ninguém subiu ao céu se não aquele que de lá desceu a saber o filho do homem e o que Jesus disse ao desencarnar está em Lucas capítulo 23 versículo 46 pai em tuas mãos entrego meu espírito porque ele não entregou o corpo como diz o Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 e o pó volte a terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu Paulo disse a mesma coisa na primeira epístola aos Coríntios capítulo 15 versículo 44 semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual se há um corpo natural há também corpo espiritual e logo depois no versículo 50 isto afirmo irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção é evidente que Elias morreu como todo mundo morre morreu como Elias e reencarnou uns 900 anos depois como João Batista duas pessoas diferentes mas o mesmo espírito duas personalidades diferentes embora muito semelhantes mas a mesma individualidade o espírito atravessa os milênios experimentando múltiplas reencarnações aprendendo a cada reencarnação e nos intervalos entre elas e se aproximando cada vez mais de Deus muita força e paz pra você você já se inscreveu no meu canal? aqui embaixo há o campo para você se inscrever se você gostou do vídeo clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo obrigado obrigado Tchau, tchau.